Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, todo mundo tá ligado que hoje de manhã liberou os desafios da quarta semana dessa temporada E completando todos os desafios da terceira e da quarta semana Você já consegue liberar na conta o estilo sombra ou espectro da skin da Tenitina Dependendo, é claro, aí da sua escolha, assim como teve os estilos liberados aí do Brutus há duas semanas atrás Só que tem uma coisa muito interessante Todo mundo sabe que você tem que escolher apenas um dos estilos sombra ou espectro Porém, manos, com a skin da Tenitina, muitas pessoas estão comentando que ela está bugada E o pessoal tá conseguindo liberar os dois estilos na conta, tanto espectro como sombra também Isso mesmo Olhem só, por exemplo, esse usuário lá no Twitter Ele postou que ele fez primeiro o desafio do sombra e ele liberou o estilo sombra Até ir ok Mas quando ele foi olhar o estilo espectro Ele podia fazer também o desafio espectro E ele fez, é claro, e acabou liberando o estilo espectro aí na conta, tá ligado? Então ele acabou liberando os dois estilos na conta E não foi só ele, né? Muita gente tá comentando que tá bugada essa skin na conta Tá conseguindo os dois estilos Uma coisa que é muito positiva, né? Afinal, ter os dois estilos é um negócio muito legal Só que possivelmente, né? Se tratando de um bug em breve Vai ser corrigido pela Epic Games, né? Mesmo assim, eu achei um detalhe interessante pra ser falado aqui no vídeo E já que eu tô falando sobre a skin da Tenitina Já deixa nos comentários qual estilo dela você prefere O sombra ou espectro? Eu particularmente gostei dos dois Mas eu prefiro um pouco mais o estilo espectro Eu achei o traje branco dela muito bonito E eu criei uma votação, né? Hoje lá no meu Twitter Pro pessoal escolher, né? Qual estilo prefere E olhem só, essa votação teve um pouco mais aí De 400 votos E por enquanto, teve 55.5% dos votos pro estilo sombra E 44.5% pro estilo espectro Tá muito parelho Muito mais do que o estilo do Brutus, né? O Brutus ficou, se não me engano, 75% pro lado sombra A galera preferiu muito mais o estilo sombra do Brutus Mas pelo jeito a Tenitina tá muito mais equilibrada Muita gente prefere espectro, assim como eu Mas muita gente tá gostando do sombra também Então deixa nos comentários qual estilo você prefere Lembrando que o estilo mais escolhido pela comunidade Vai ter uma mudança lá na plataforma Que é o local da Tenitina Assim como teve aquela caveira aparecendo lá na gruta, né? E um aviso importante também Sobre qual estilo você vai escolher da Tenitina Espectro ou sombra É que o estilo não vai ser somente pra Tenitina Mas como também pra sua mochila e a sua Azadelta Como dá pra ver na tela Elas também recebem um novo estilo, né? Dependendo, é claro, aí da sua escolha É um aviso bem da hora também a ser falado aqui E já que eu falei agora há pouco, né? Sobre votação Uma coisa muito interessante Foi o que a Epic Games colocou hoje lá no Twitter No Fortnite Sobre uma votação, né? Que quem sabe pode ser um novo item E ser lançado no futuro Olhem só o que eles escreveram aqui Hora da enquete Quais desses gestos você gostaria de ter remixado Em um pacote de música? E eles colocaram três escolhas O gesto Pop Lock Saborei a Vitória E o gesto Estilo Livre E eu particularmente prefiro o gesto Estilo Livre E por enquanto, né? O pessoal também tá com essa escolha Com 46,8% dos votos nesse gesto 24,2% aí no Saborei a Vitória E 29% dos votos para o gesto Pop Lock E eu acho, mano, que eles fizeram essa votação Porque eu acho que o gesto mais escolhido pela comunidade Vai ter um pacote de música sendo lançado na loja Possivelmente vai ser isso E por enquanto, o gesto mais escolhido É o Estilo Livre Então se você gosta da musiquinha do gesto, né? Fique ligado Quem sabe em breve Pode ter uma música desse gesto Sendo lançado aí na loja do jogo Para você escutar no lobby aí também Mudando agora de assunto, rapaziada Eu quero falar dessa sugestão Colocada lá no Reddit Pelo usuário chamado Fake Cash Eu acho que é assim que você fala Enfim, a ideia dele é muito simples E eu achei muito bacana, sinceramente Eu acho que ela poderia sim ser adicionada No futuro do jogo Tipo assim Ele colocou aqui nessa imagem Uma opção de você selecionar Um estilo aleatório da skin Todo mundo tá ligado Que já tem há um bom tempo no jogo No inventário A opção de um item aleatório Então quando você seleciona Uma skin aleatória, por exemplo Quando você entra na partida Vai ter uma skin escolhida pelo jogo Vou dizer assim Aleatória aí na sua conta Então às vezes, né? Cai uma skin que você não joga há muito tempo É uma opção, né? Muito bacana Para quem, por exemplo Tem muitos itens aí na conta, tá ligado? E tem preguiça de ficar escolhendo a skin toda hora, né? Mas porque não tem a mesma coisa Dessa opção de escolha aleatória Nos estilos das skins Porque tem muitas skins Que tem vários estilos Por exemplo A skin da Luxo Tem muitos estilos A skin do Ninja Tem quatro estilos A skin do Híbrido Lá da oitava temporada Tem muitos estilos também Sinceramente Eu acho que essa opção Ia dar muito certo E eu acho que seria muito fácil De ser colocada no jogo Afinal Essa opção já tem, tá ligado? Só que não tem nos estilos das skins E eu achei uma ideia muito bacana E eu dei uma olhada Nos comentários O pessoal gostou bastante também Porque essa skin que ele colocou Como exemplo na imagem A skin da Haze Os dois estilos São muito bonitos Então às vezes, né? Quando a pessoa tá em dúvida Qual estilo escolher Seleciona aleatória, né? E cai na partida Com qual estilo for escolhido E tudo certo Eu acho que eles são bem bacanas, tá ligado? Pro pessoal que é um pouco mais indeciso, né? Vou dizer assim Sinceramente Gostei bastante dessa ideia Só que claro Apenas uma sugestão Não quer dizer que no futuro Ela vai ser colocada no jogo De qualquer forma, né? Deixa embaixo nos comentários Se você acha que seria bacana Essa ideia Ser colocada aí no game Ou não E manos Uma coisa que eu não podia deixar De falar aqui no vídeo de hoje É do aniversário De um ano de lançamento Aí da bola do hamster Hoje completa exatamente Um ano que esse veículo Foi lançado no jogo No ano passado No dia 12 de março de 2019 A bola do hamster Foi lançada durante a oitava temporada Aí no Fortnite Battle Royale Um veículo, né? Muito polêmico Porque desde o lançamento dele Todo mundo criticava Que era muito apelão Tancava muito dano Então depois de um tempo Acabou sendo nerfado Pela Epic Games Mesmo assim Sempre foi um veículo Extremamente utilizado Principalmente em partidas competitivas Por conta de exatamente isso Ser um veículo muito apelão Então toda a sua trajetória No Fortnite E a bola do hamster Foi um veículo super polêmico Aí dentro da comunidade De qualquer forma Foi removido depois de um tempo E hoje completa exatamente Um ano aí do seu lançamento Só que claro Atualmente ela se encontra no cofre Mesmo assim Achei uma curiosidade bem bacana A ser falada aqui também Então comentem Se você sente falta Desse veículo aí no jogo Ou não né E manos olhem só Hoje de manhã Eles fizeram uma atualização Para quem joga no Android Olhem só o que eles colocaram Lá no Twitter Nós lançamos um patch De correção Para a central de grupo Do Android Só que logo depois Acabou dando um problema E olhem só o que eles comentaram Devido a um problema Nós revertemos A última atualização Do patch de Android Para a sua versão anterior Jogadores que baixaram O novo patch Precisam reinstalar O aplicativo Para jogar na versão anterior Pedimos desculpas Pelo inconveniente Então é um erro bem chato Realmente Para quem joga no Android E manos Olhem só Agora trocando de assunto Eu quero falar sobre um pouco Do cenário competitivo do jogo Recentemente Foi anunciado O novo campeonato Do Fortnite Que no caso É o Fortnite Champion Series Do modo duplas E olhem só Esse post foi publicado Lá no Reddit Pelo usuário Fortnite Compidata E ele colocou aqui Todos os campeonatos Que foram anunciados Depois da Copa do Mundo Do ano passado E a premiação De cada um deles Para vocês terem uma noção De como o Fortnite Tem muita premiação No cenário competitivo Muita gente reclama Que os campeonatos Não dão muito dinheiro E mano Não é verdade Como dá para ver na tela Os campeonatos Dão muita grana sim O campeonato Anunciado logo depois Da Copa do Mundo Foi do modo trios Na Fortnite Champion Series Que no total A premiação Foi de 9.168.000 dólares O que é muita coisa O Fortnite Champion Series Do modo esquadrão Com o total de premiação De 3.282.400 dólares O Fortnite Winter Royale Do modo duplas 23.285.000 dólares Esse campeonato Foi no final do ano passado Foi digamos que um prêmio De Natal Da Epic Games Para todo mundo Porque muita gente Ganhou premiação Aqui nesse campeonato Depois vem a Cash Cup Que acontece toda semana Que até o momento Deu quase 6 milhões De dólares em prêmios E o último campeonato Anunciado É o modo duplas Fortnite Champion Series Que tem no total A premiação De 5.036.400 dólares Ou seja Depois da Copa do Mundo Tivemos vários campeonatos Anunciados Com a premiação total De todos eles juntos De 46.839.550 dólares Que meus amigos É muito Muito dinheiro Então se você Participa de campeonatos E você reclama Que não dão muito dinheiro Pense bem Porque na verdade Os campeonatos Dão muita grana sim E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É um vídeo postado Lá no Reddit Que mostra um bug Que eu sinceramente Achei muito engraçado Eu achei legal Mostrar pra vocês também Que tem relação Com o ônibus de batalha Tipo assim O cara né Tava entrando Numa partida Do modo Keptomuto E ele tava Aguardando no lobby Assim como sempre Acontece em toda partida Com todo mundo Só que quando a partida Foi iniciada Ele ainda continuou No lobby Dentro da tempestade Todo mundo já tava Dentro do mapa Do jogo Tá ligado Ou seja O motorista do ônibus Acabou esquecendo O cara né Coitadinho Mas enfim Achei o bug bem engraçado Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Coitado do cara Ficou no lobby Sozinho E eu nunca tinha visto Um bug parecido né De qualquer forma Achei engraçado Mostrar pra vocês Só que claro né Espero que em breve Esse bug Seja corrigido Pela Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dos estilos da TNT Na Sombra Espectro Se você gostou né Deles ou não Lembrando que hoje Você já pode liberar Completando todos Os desafios da terceira E da quarta semana Dessa temporada E que tem um bug né Rolando com muita gente Que você consegue liberar Os dois estilos na conta Uma parada bem bacana E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades Deixar aí embaixo Nos comentários A opinião dele Sobre os assuntos aí também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui